A CIDADE NO BRASIL Então, um vídeo sobre uma alegação de fim de mundo não é o tipo de coisa que você possa postergar por muito tempo. Perde a graça depois que você passa a data em que ele deveria acontecer, não é? Eu estou censurando a imagem e nome da autora do post que eu vou estar abordando agora para evitar causar maior embaraço a esta do que a mesma já causou a si mesma ao publicar essa imagem. O que ela faz a si mesma é responsabilidade dela. Mas, uma vez que expressou sua opinião em um meio público, esta se colocou na posição de ouvir uma resposta. Tudo que temos aqui não passa de falácia de falsa dicotomia e espantalho, para levar a um ignoratio elenque e reductio a de absurdo. Ciência é baseada no método científico, que é o único método que temos para a produção de conhecimento que seja confiável. Em ciência, o total do conhecimento científico é o conjunto de todas as teorias e leis científicas. Teoria científica é o maior grau de uma ideia em ciências. Leis científicas são complementos de teorias científicas. Uma lei científica não é superior a uma teoria científica. Teorias científicas necessitam de evidências, precisam ser verificáveis de forma independente e precisam ser capazes de fazer previsões com sucesso sobre o assunto que tratam. Vamos dar uma olhada em como se faz ciência. Tudo começa com uma observação sistemática e controlada daquilo que se deseja estudar. A partir dessa observação, levantam-se fatos observáveis e estes são usados para formular hipóteses. As hipóteses, se forem testáveis, replicáveis de forma independente, corroboradas por evidências, falseáveis e capazes de gerarem previsões com sucesso sobre o assunto que se dedicam a estudar, se tornam teorias científicas. Estas teorias geram implicações, conclusões, que levam a novas observações, experimentos, análises, e isso reinicia o processo como um todo. Conhecimento científico, como expliquei, não é baseado na opinião de cientistas. Enquanto, por outro lado, seu livrinho sagrado claramente foi montado a partir das preferências da igreja durante o primeiro concílio de Nicea, em 325 da Era Comum. Entenda que também, até mesmo teólogos e historiadores cristãos admitem que o livro mais antigo do seu Novo Testamento foi escrito no ano 42 da Era Comum. Ou seja, os relatos sobre seu amiguinho imaginário mais antigos foram escritos há pelo menos nove anos após a data alegada da morte desse. Não existe nenhuma fonte histórica contemporânea à data da suposta vida dele fora do seu livrinho que confirme ou sequer mencione qualquer alegação sobre a existência do seu amiguinho. Quanto mais evidências das alegações sobrenaturais associadas a este. E existem diversas contradições internas dentro do seu próprio livro sagrado. Agora vamos ver se crenças religiosas são comparáveis a conhecimento científico passo a passo. Pode-se observar deuses? Não. Quanto mais se realizar uma observação controlada e sistemática. Mas algumas alegações teístas podem ser observadas e testadas. Como, por exemplo, orações de cura. Quais são os resultados possíveis dessas alegações? Efeito placebo, na melhor das hipóteses. Nenhum efeito. Ou até efeito nocebo, na pior das hipóteses. E segundo conhecimento científico adquirido por meio de experiências, o que temos é efeito nocebo. Demonstrado pela maior ocorrência de complicações nos pacientes que participaram da pesquisa. Deixo o artigo científico na descrição corroborando essa alegação sobre as orações de cura. Você pode apontar para fatos verificáveis que corroborem suas crenças? Suas crenças são testáveis? E se forem, esses testes são reprodutíveis de alguma forma independente? Suas crenças são falseáveis? Ou seja, crença nem sequer pode ser considerada uma hipótese científica. Quanto mais ser comparada a conhecimento científico. Ateísmo é apenas a postura de rejeição de alegações teístas por estas não serem corroboradas por evidência. É a aplicação do ceticismo a alegações religiosas. Então, quando um ateu deseja adquirir conhecimento sobre o mundo natural, este vai procurar a única fonte real de conhecimento sobre o mesmo, as ciências. Como descrevi, as ciências não requerem crença e religiões continuam não sendo corroboradas por qualquer evidência. No dia que o livro sagrado dela atenderá todas essas características exigidas pela ciência e pela epistemologia, para que algo seja considerado conhecimento, então essa moça poderá apresentar esse argumento de forma honesta e válida. Minha cara, se você acredita que o método científico não seja bom o bastante, é simples. Formule uma metodologia que você acredita ser consistentemente capaz de oferecer resultados melhores que o método científico. Então, poderemos confrontar os dois métodos para ver qual apresenta os resultados mais confiáveis e se sua metodologia for confirmada como superior, você entrará para a história, até que o faça, minha cara. Tudo que conseguiu foi passar vergonha publicamente. Agora, o que leva essa moça a apresentar um argumento tão absurdo? Temos duas possibilidades. A primeira é a ignorância da parte dela sobre o assunto. Ser ignorante sobre algo não é problema, pois ignorância pode ser reparar. A pessoa estuda, adquire conhecimento e deixa de ser ignorante. Então, não há muito mais que se possa dizer a respeito, além de aconselhar a mesma a estudar. A segunda opção é desonestidade intelectual. Isso é explicado por viéses cognitivos, tanto viés de confirmação quanto efeito Dunning-Kruger. Viéses cognitivos são falhas no processo de avaliação de informação e formação de julgamentos. Viés de confirmação leva a pessoa a rejeitar qualquer informação nova, mesmo que essa informação seja devidamente corroborada, se tal informação contestar as crenças atuais da pessoa, mesmo que tais crenças não sejam corroboradas. O efeito Dunning-Kruger se divide em dois casos. Superioridade ilusória e inferioridade ilusória. O que temos no post dela é a expressão da superioridade ilusória, onde uma pessoa sem treinamento ou formação adequada para um assunto julga saber mais que um especialista no assunto. Deixarei link com o artigo científico original na descrição. A grande diferença entre estas duas possibilidades, a ignorância e a desonestidade intelectual, é que o ignorante apenas desconhecia. O intelectualmente desonesto se recusa a aprender mesmo quando confrontado com evidência. E com isso encerro esse vídeo, como sempre, desejando a vocês, vida longa e próspera. O psiscético adverte, Ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!